Limoeiro do Norte, a princesa do vale, fará dia 30 de agosto, 123 anos de história. A cidade de Limoeiro do Norte está situada a 200 quilômetros de Fortaleza, com acesso pela BR-106 e pela CE-2005. A bela cidade de Limoeiro se encontra bem arborizada, com praças e pontos atrativos durante o período noturno, ofertando diversão e práticas de esportes. O passado da cidade ainda pode ser visto na arquitetura preservada de igrejas, prédios públicos e antigos casarões. A arquitetura relembra um antigo Limoeiro da época do coronelismo. Limoeiro sempre descontou na educação política e religiosa. A cidade obteve maior ascensão com a chegada do bispo Dom Aleriano Matos, que fundou diversos equipamentos, como a Fafidã, o Colégio de Ocesano, o Palácio Episcopal, o Seminário e outras igrejas. Além da cidade de Limoeiro, também dispõe de localidades com capelas bonitas, trabalhadas em estilo gótico. É o caso da Capela de Santa Luzia, no sítio Espinho, distante de 5 quilômetros do município. A comunidade é a única que foi geminada com a cidade de Espinho de Portugal. Banhada por um riacho e lagoa, mostra muita beleza verde em sua volta. O município compõe apenas um distrito, por nome Bichopá. O mesmo festeja em 19 de março o quadroeiro São José, onde os fiéis se reúnem em uma pequena capela em volta do maior açude de água doce da cidade. Limoeiro já foi conhecida como a cidade das bicicletas. Atualmente, as motocicletas são a maioria, porém, a prática do ciclismo está ganhando força na região. Limoeiro é conhecida também pelo Palmeário Barragem das Pedrinhas, que além de represar águas para os projetos de irrigação, funciona como um complexo turístico da região jagaribana. O município preserva também uma área verde no centro da cidade, que serve para a realização de caminhadas e estudo de pesquisas da palma e da flora da Mata Catinga. Limoeiro do Norte, uma excelente cidade, banhada entre os rios Jaguaribe e Banabuiu, convida todos a visitá-la para conhecer as suas belezas naturais e descansar com vista para um lindo pôr do sol na Chapada do Apodi.